Mais um vídeo de mira nesse canal, só que dessa vez foi recorde de mediocridade, porque não tem nem 5 dias que eu postei esse vídeo de mira aqui. Em minha defesa, o vídeo que eu ia gravar era outro. Meu objetivo era pegar uma partida com o mouse e canto, testando meu novo Zoe AC2CW. Mas infelizmente, o meu tripé tava meio torto, o enquadramento não ficou legal e eu decidi desistir do vídeo naquela partida, porque o primeiro round já tinha acontecido. Porém, eu falei, cara, eu vou continuar gravando, vai que um negócio ilegal acontece. E aconteceu. Eu comecei o game com uma mira, senti que não tava confiante com ela, decidi copiar de alguém e o negócio começou a mudar. O código da mira que me deu esse efeito placebo na partida vai estar aqui na descrição, caso você queira testar. E bora pro compre, porque eu prometo que o bagulho tá emocionante, vem comigo. Muitas pessoas ainda desconhecem que é sim possível trocar uma skin que já enjoou com apenas 3 cliques. 1, 2, 3, acabou. O Skin Smoker é o melhor site automatizado de trocas. Entrando pelo meu link na descrição, você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na sua foto de perfil, reivindicar bônus e digitar o cupom Polix. As opções de skins são inúmeras, então é só começar a trocar num site que oferece rapidez, confiança e eficiência num só lugar. Skin Smoker, link na descrição. Tem tripla. Peguei. Opa, tem CT, tem CT, tem CT. Banana e CT. Banana e CT. Ai, velho, valeu. Peguei um B. Peguei um B, galera. Mais um, mais um lá atrás, mais um lá atrás. Aproveitar que o meu autóvel é pequeno, ó. CT, CT, galera. Peguei um meio. Peguei CT. Abre B pra nós, abre B pra nós. Os caras vão guardar. Opa, boa, cara. Ui, toma. Boa. Tem aqui. Fonte, 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 fonte. Peguei fonte. Não volta não, azul. Vai atravessar a smoke aqui, vai atravessar a smoke aqui. Dá cover. Vai nada. Pés em reversa aqui, pés em reversa aqui. Bora, 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 bora. Tá, calma. Tem uma aqui na smoke, tá? Jogou. Boa, cara. Passou pela smoke, eu acho. Será que passou pela smoke? Moleque, que jogadinha bonita. Acho que não passou não, acho que não passou não, mano. É, igreja, igreja. Nossa, passou. Ah, tava coçando a perna, viado. Passou. Nossa, acabou o time. Não perco nunca, velho. Banana, banana. Então toma tap. Calma, calma. Então toma tap. Ai, valeu, valeu, valeu. Eu tentei, galera. Deixar a mais bonita, a tentativa foi boa. Ó, galera, não roxizem tapete. O que é legal você fazer? Só vai com o faca na mão. Fica vendo. Fica vendo que eu vou aprontar. Você vai tomando um risco, mas ó, o cara deve avançar tapete. Pegou a AK aqui. Ai, eu travei ali, velho. Mas você já vê que a AK aqui, ó. E já crava aqui. Aqui. Só ficar cravado. Vira pra flash, óbvio, né? Você não é maluco. E toma, entendeu, pessoal? O negócio é posicionamento de mira, calma e habilidade. Boa, pegou onde você tinha? Tá cheatado. Ó, galera, forroxizinho bem agora. Tutorialzinho, ó. Bangou uma tabelada ali, ó. Quem veio pescar tá... Ó, você viu? Quem veio pescar fica cego. Já crava aqui na CT. Não tem ninguém, mas você vai pra cá. Carva no caixão. Ó, galera, tem que ter a mira firme. Senão acontece o que aconteceu com o cestinho. Deixa eu esmocar a base. Renovei o esmoque base. Agora eu tô vendo o caixão. Boa, vamos botar pra outra caixão mais dentro. Da cover pra alavançar a base. Nossa, não tem ninguém, banana morri em 3, 2, 1... E aí! Acertei. Rutsão B, galera. Vamos finalizar esse TR aqui com o rutsão B bem feito, bem executado. Não tem coisa mais satisfatória. Vou jogar uma lá atrás. Banguei. Eles vão vir. Vão vir pra guerra. Vão vir pra guerra. Meteiro pé, velho. Esmocar, esmocar, esmocar. Voltar. Aqui, voltar. Vou esmocar. Você tem gente voltar. Não, não. Não quero te perder. Já era. Valeu. 8x4 pros caras. Pra virar esse daqui vai ter que ser concentração total, hein? Eu acredito. Acho que a mirinha tá encaixando, cara. Vai dar bom isso aqui. B, B, B. Tô indo B. Pode ser fake. B não, né? Vai ser 4B. Boa, time. Que isso, galera? Que coisa linda. Vamos virar, hein? Recuperação vem agora. Ó, ó. Tem meio, tem meio. Rush, meio, spy. Rush, meio, spy. Peguei um. Peguei outro. Ai, aqui é muito bom, mano. Se eu jogasse essa antigamente, eu pedia um ek de presente de Natal. Ai, velho. Mas eu não acredito mais no Papai Noel. Mas respeito quem acredita. Deixa eu pegar essa última aqui, o Papai Noel. Calma aí. Que beleza, Papai Noel. É o 4B. Tô indo. Mais um. Boa, boa. Vou esperar vocês. Tá bom, B, tá bom. Vou bagar. Espera, não. Não sei que aceitei, não. Vou bagar. Vou bagar pra gente aparecer. Banguei. Peguei. Boa, pessoal. Eu joguei mal esse round aqui. Tudo torto, mas suave. Vamos que vamos. Ó, a flashzinha que eu fiz deixou o cara olhando pra baixo, tá? A primeira eu errei, mas a segunda deu bom. Bebe, bebe, bebe. Nossa senhora, o negócio... Não vai ficar legal aqui. Recuei. Fui maduro. Céssio maduro. Não prezei a kill. Faz uma flashzinha pra mim. Faz uma flashzinha pra mim que eu pego. Bangou. Banga não. Banga não que eu pego. Não, deu. Dois aí. Tem que entrar a Xuxa, Cechinha. Tem tapete, tá? Tem tapete. Peguei tapete. Boa, Cechinha. Tira a cara, tira a cara. Os dois. Os dois Nip. Os dois Nip. Se voltar a Xuxa, eu pego. Nip já me viu. Tira a cara. Voltar a Xuxa, eu pego. Ou talvez não. Voltou um. Tô aqui Nip. Tá, tem um Nip ainda. Quanto lad? B. Não, acho que foi A. Esse foi o caminho agora. Meu Céssio tá muito baixo, véi. Foi B, foi B, foi B. Foi B, né? Meu Céssio tá muito baixo, cara. Agora, eu tô sem... Eu tô com o kit, tá? Só vai, só vai, só vai. Vamos rapidão. Vou perceber o meu kit. Já chega dando o click, já chega dando o click. Nossa, véi. Cliquei. Defusa, defusa, cara. CT. Peguei o kit. Não sei se vai dar. Não! Não! Peguei meio. Peguei outro meio. Boa, Paulinho. Outro meio, peguei. Boa, Paulinho. Boa, Paulinho. Vamos! Ó, tem um franguinho aqui, cara. Tá, cuidado meio, cuidado meio aí, véi. Vou com você. Vem Céssia, vem Céssia. Ai. Entrou o Xuxa, galera. Fez paradão de smoke. Calmou, calmou, calmou. Plantou. Bangou. Areia, 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 areia. Peguei a areia. Calma que eu vou botar a areia. Tem areia, tá? Tem mais areia. Molotovei, areia. Tem regador também. Boa. Mais um bomb, 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 bomb e areia. Nossa, penei meu bomb. Bomb, 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 bomb e miado, miado. Pistola, 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 pai. Valeu. Rapaziada B aqui. Suave, eu tô indo pra aí. Vai ser B, vai ser B, vai ser B. Tô indo pra aí, galera. Vou molotovar. Molotovei. Acho que passou você a tecipar. Não, não passou, não passou, não passou. Ó, minha molotove miu, véi. Bombe, bombe já, bombe já, bombe já. Você é louco? Já tinha cara bombe seus dois. Os dois vivos. Entendi, foi nada. Ó, galera, CS responsável. A partida ficou séria, tá ligado? Ninguém tá tentando entregar. Estamos jogando CS adulto. Ó, o cara tá de beretos. A gente pensa nada é beretos no triplo, velho. Nossa, o cara foi guardar. Tá se cagando. Boa. Esmocou aqui, galera. Esmocou dois Xuxas. Vai entrar a Xuxa. Cuidado aí, CS. Boa, CS. Jogou muito, moleque. Relaxa, relaxa. Cuidado, Nip, galera. Último Xuxa. Acabou. Acabou. Vem, vem na mira do pai. Boa, mano. Jogaram muito, galera. Aí, viradinha. Maneira, tá? 25 barra 13. Pregzinho bacana. Depois que eu peguei aquela mira, o bagulho começou a mudar, mano. O negócio encaixou demais. Não tem jeito. Quando ela pega assim de primeira, é a mira que foi feita pra você naquela partida. Não tem jeito. Testa aí no seu CS pra ver se encaixa também, tá ligado? Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal pra mais conteúdo assim. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.